Como é que o CERP entende essa determinação da Secretaria de Governo Digital de os dados dos órgãos públicos serem preferencialmente armazenados nas estatais de TI, no caso CERP ou Dataprev? Eu entendo como sendo fundamental para termos governança sobre os dados. É importantíssimo que os dados estejam em ambientes seguros, em ambientes protegidos, com privacidade, segurança e mais do que isso, com soberania. O CERP tem capacidade de receber esses dados e tratar desses dados. Portanto, a orientação que o MGI passa para toda a esplanada, para a CISP, nós entendemos como de grande valia e um marco na nossa história de regulação, de gestão, de tratamento desses dados. Portanto, o CERP apoia e entende como fundamental para o desenvolvimento e melhores propostas de políticas públicas que o governo federal possa dar. O CERP tem capacidade e dinheiro para fazer esse tipo de serviço? Sim, o CERP tem capacidade, tem recursos orçamentários, tem recursos técnicos, possui talento em seus quadros de funcionários e funcionárias para brindar esse serviço. O CERP vai ser a única empresa que terá uma nuvem 100% soberana no hemisfério sul. Poucos países no mundo possuem essa capacidade e o CERP está trabalhando para isso. Hoje, nós já temos essa solução para receber dados, nós já temos a nossa multicloud, temos a nuvem de governo e estamos trabalhando cada vez mais para ter essa soberania. É importante isso. O CERP ter garantia de que os dados da população brasileira e os dados governamentais estarão em um ambiente protegido e de guarda, que não é somente proporcionar essa segurança que todos dizem, mas proporcionar o cuidado e o tratamento dessas informações. O CERP, então, está preparado para receber esses dados e ter uma nuvem 100% soberana em território nacional. O que seria essa nuvem 100% soberana? É a nuvem de governo? É a nuvem de governo. É a nuvem onde nós garantimos que os dados estão com privacidade. Esses dados estão com a soberania do governo nacional. Ele não conecta com a nuvem pública. É uma nuvem 100% privada. Isso é uma garantia de que os dados do governo estejam protegidos e nas mãos do governo, do Estado brasileiro. É essa a diferença. A nossa nuvem de governo é a nuvem de governo do governo federal. Portanto, como empresa do governo federal, empresa de inteligência do governo federal, nós precisamos estar preparados para esses desafios. E o CERP está cuidando desse assunto muito bem. E quando que a nuvem de governo fica ativa e, então, não tem participação dos hyperscale, por exemplo? A nuvem de governo ficará apta para serem utilizadas pelos demais órgãos a partir de setembro, outubro desse ano. Tem participação de outras empresas, das grandes players do mercado, como sendo provedores dessa solução. Mas eles são os fornecedores. Uma vez que essa solução esteja propriedade do CERP, com transferência de tecnologia, ela será totalmente manuseada e cuidada por funcionários e funcionárias da empresa. E só dado de governo federal ou vocês planejam abrir isso para governos de Estado e município? Nós planejamos levar isso para Estados, para os municípios e ofertarmos esse serviço para todos os entes públicos que queiram ter os seus dados soberanos guardados pelo CERP. E como fica a relação CERP e Dataprev com essa nuvem soberana sob guarda do CERP? São serviços complementares. Tem serviços que podem ficar na Dataprev, tem serviços que podem ficar no CERP. Nós estamos trabalhando de uma forma onde tenhamos uma sinergia de serviços. Aquilo que o CERP está desenvolvendo não concorre com a Dataprev e aquilo que a Dataprev tem planejado não concorre. Isso ficou claro no evento do CISP. Nós fizemos uma apresentação conjunta onde os serviços se complementam. A nuvem de governo do CERP, ela garante essa autonomia, essa soberania no território nacional. A nuvem, os serviços que a Dataprev tem são complementares aos nossos trabalhos. Os dados vão ficar armazenados nos data centers do CERP, não só aqui em Brasília, mas também de São Paulo e Rio. Sim, os dados ficarão armazenados no ambiente 100% controlado pelo CERP, no ambiente de São Paulo e no ambiente de Brasília.